Vamos bater um papo com o prefeito aqui na Simão na Web Aqui às 7 horas, 14 minutos, 8 horas e 14 minutos aí no Brasil Vamos mais de mulher de caminhão, vamos mais esperar aí o garoto beleza chamar Pra gente botar o prefeito no ar, pra gente bater um papo E hoje aqui galera, vamos tentar falar só de coisas boas, viu? Porque falar de coisas más a gente já sabe do que falar Essa epidemia aí desse coronavírus realmente tá complicado E no estado da Flórida, pra você ter uma ideia, em uma semana dobrou, né? Já a quantidade de pessoas, dobrou não, triplicou a quantidade de pessoas já infectadas Aqui no estado da Flórida, aqui no sul da Flórida Isso é uma lástima Mas as pessoas precisam ter um pouco de consciência Parar de sair na rua, parar de andar, de fazer caminhada, de ir em mercado O mínimo possível, só isso Então tem um pouco de consciência Mas eu tava hoje pensando aqui comigo mesmo, né? E cheguei a uma conclusão Isso também é uma coisa de Deus também Eu acho que Deus tá querendo mostrar pras pessoas, né? Que não adianta você ter milhões, ter carrões e ter mansões Olha, até rimou E se você não ter, se você contrai um vírus desse, você não puder se curar desse vírus E vir a morte, né? A morte te levar E você deixar suas mansões, seus carrões e seus bilhões E aí? Isso é apenas Deus mostrando que suas mansões...